Conocenso, o Horacenista Previamente pra vocês Esse top rank foi pego pelo meu parceirão Luiz Da Opressores, então salve Pra geral da Opressores, inclusive o Luizão Conseguiu pegar além desse outro top rank Que vocês vão saber nos próximos dias Mas primeiramente eu queria pedir pra caso você ainda não Se inscreva pra dar aquela força Pra gente, também não esquece de deixar o like E ativar o sininho, que isso é muito importante Galera, uma coisa muito bacana também É que o Felipe, ele tem um canal O canal Lipzeira, ele já está Quase batendo 400 inscritos Então vamos dar essa força pra ele Ele merece demais, se inscreve lá no canal dele Pra dar aquela força, eu vou deixar o canal dele Linkado aqui no card Na descrição, beleza pessoal Bom, e como vocês já viram Aí na descrição, no título, o top rank Que ele pegou, esse daqui foi Jimmy Hawke Versão 1, ok Então bem interessante, é um personagem bem Off meta, se vocês Pra quem não sabe, é um dos primeiros Personagens do jogo, ok, inclusive Então é um personagem muito antigo Realmente é muito difícil pegar Um top rank com personagens desse tipo Porque você ter que jogar com personagens fracos Como o Mi Hawke é No ranking SS, é bem difícil Então eu queria realmente estar dando parabéns aí Pra o Felipe, por ter conseguido pegar esse top ranking Meus parabéns de verdade, mano Eu não vou estar Me prolongando muito aqui Então eu queria realmente estar dando parabéns demais A ele, porque eu não vou me prolongar Porque ele vai falar pra caramba sobre o Mi Hawke, ok Então eu vou deixar pra falar um pouco sobre ele Nas partidas Mas fiquem agora com a explicação do Lip Que daqui a pouco a gente volta com as partidas E depois com a análise final, ok galera Salve, salve aí galera do canal do Ruivo Tudo bem com vocês? Aqui é Fala Luiz Mas podem me chamar de Lipizeira Ou como vocês quiserem Bom, eu peguei o top 1 de Mi Hawke Mi Hawke vem um, primeiro Mi Hawke E... Vou estar dando um resumo aqui Bem sobre o personagem E... E é isso E começando pela primeira coisa Não usem o personagem Não usem o personagem em League Battle Porque vocês só vão estar perdendo tempo E ponto Segundo Ele também não é um personagem muito útil Pra suporte Porque ele pega apenas 3 tags Tem personagem de 2 estrelas Por exemplo Que tem muito mais tag do que ele E que vale muito mais a pena Tá fechando um boost E dar uma alpada Do que ele Ok? Vamos começar pela trade Primeira trade Quando eu tô na área do tesouro inimigo Aumenta meu dano em 30% Ou seja É uma trade Normal e básica Que normalmente todo ataque tem Que é a trade de aumento de dano E como aqui vocês podem ver Aumenta em 30% Outra trade É... Quando faltar 60 segundos Pra partida acabar Eu ganho um boost de crítico De 300% Que dura 20 segundos Tá? Ela não estaca Não estaca como assim Ela não acumula Ou seja Vai ficar fixo os 300% E ela dura apenas 20 segundos Ou seja É... A trade ativa Faltando 60 segundos E acaba Faltando 40 segundos E como faz pra ativar essa trade novamente? Simplesmente você tem que Por exemplo Morrer E renascer de novo com o Mihawk Assim a trade vai ser reativada Trade 2 Após eu derrotar um inimigo Reduzo o cooldown da skill 1 Em 30% Ou seja É uma skill É uma trade boa Só que pro Mihawk Que é um personagem que É meio complicado de fazer kill É uma trade assim Meio que razoável Mas é boa essa redução da skill 1 Mas... Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês Por quê Quando minha vida tá abaixo de 30% Aumenta o meu dano Meu dano em 20% Ou seja Mais um boost de dano Mais um aumento de dano Mais uma trade normal De ataque Trade de aumento de dano Boost trade Aumenta o dano Crítico Em 10% Não aumenta Pelo que eu vejo Não aumenta A porcentagem E sim o dano Certo? Skill 1 Black Blade Knight É uma skill De longo alcance E que Ela é meio Difícil de ser cancelável Mas não tanto Porque Pra você cancelar ela Por exemplo É como o Snakeman Pra você tirar o Snakeman Da bandeira Você tem que fechar O combo básico Inteiro Pra poder tirar ele Da bandeira Ou usar uma skill Aqui funciona Para o Mihawk Você precisa usar O combo básico Ou Tá usando uma skill Assim Essa skill aqui Vai ser cancelada É uma skill Com o down Baixo E com dano razoável Vai dar um dano Assim Mais ou menos Mas Simplesmente É uma skill Que serve só pra você Tá atrapalhando o inimigo Pra você tá tirando Cancelando alguém Ou Tá tirando um Odem da bandeira É uma skill Que você vai estar usando ela muito rápido Ainda mais com a trade Que reduz 30% Do cooldown dessa skill Ok Skill 2 É uma skill Que o Mihawk Mais precisa Despower No No Retraint Meu inglês é péssimo Mas essa é a skill É a skill que Pelo que eu lembro Ele usa lá em Marineford Com o Luffy E é o que É uma skill É uma skill De curto alcance E Ela é como se fosse a skill Pra você cancelar Você precisa estar Fechando como básico Ou usando Uma skill Pra poder Tá cancelando E se ela pegar Ela Dá um dano Até que bom É Ou você Elimina mais Da metade da vida Do inimigo Ou você dá Hitkill Mas É uma skill Que é Complicada de usar Você precisa Ter o time certo Como assim Ter o time certo Você precisa Aproveitar o momento Como Dar um desvio Perfeito E Usar a skill Assim você vai Estar com o escudo E Mais ainda Você não vai ser cancelado Porque você vai Estar com o escudo Outro exemplo Quando o inimigo Está deitado no chão Ele vai levantar E você usa a skill Assim Se você acertar o time O inimigo Não vai ter nem como Evitar essa skill É uma skill Que dá um dano bom E tem um cooldown Muito longo Ou seja É por isso que eu fiz Esse set de medalha O set de medalha Seria esse Set Baroque Works Que é o que? Tem essas três medalhas A do Mr. Twin E essas duas Que vieram em evento Vieram em evento Não muito tempo atrás Eu acho que a maioria Pode ter pegado Começou ao jogo Há não muito tempo Que são medalhas Que reduzem o cooldown Da skill 2 Vamos começar aqui Pela medalha do Gaudino Do Mr. Tree É o que? Quando você usa a skill 1 Reduz o cooldown Da skill 2 Em 5% Como eu falei A skill 1 É uma skill Que você vai estar Toda hora usando Ou seja Você vai estar Usando ela E vai estar Reduzindo o cooldown Em 5% Da skill 2 Ou seja É uma medalha boa Mas é uma medalha razoável E muito boa Para o personagem Que depende Da skill 2 Medalha do Mr. Valentine É o que? Quando você perde Um tesouro Dá um boost De cooldown Da skill 2 Em 10% Ou seja Como por exemplo O meu time tem 2 bandeiras E o time inimigo Tem 3 bandeiras Ou seja Eu tenho menos tesouro Ou seja Vai dar o boost Na skill 2 De 10% Medalha do Mr. 5 É o que? Quando o meu time Tem mais bandeira Do que o time inimigo É Dá o boost De 13% Na skill 2 Ou seja Meu time tem 3 bandeiras E o time inimigo Tem 2 Ou seja Eu vou estar ganhando O boost Da skill 2 Esse set É muito Muito bom Se você tem Essas medalhas Recomendo estar Rumpando Informando o set De vocês Porque é uma skill Muito boa Para que Bonecos Personagens Que necessitam Da skill 2 Como vocês podem ver Eu botei Ataque e HP Por que? Porque o Mihawk É um personagem Que morre muito fácil Ou seja Quanto mais HP O boneco tiver Melhor Melhor Vai estar Melhorando O desempenho De vocês Na partida E O dano Que é óbvio Que todo ataque Precisa Da medal Dando dano Ok? Esse foi o set De medalhas As skills E as 3 Vamos para o suporte Suporte É esse Está pegando 152% É o suporte Que normalmente Eu uso Se vocês verem No meu canal É o suporte Que normalmente Eu mais estou usando Para gravar vídeos É um suporte Ótimo É um suporte bom Que pega 152% É uma porcentagem Muito 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 boa Se você Alcançar Essa personagem Você vai Notar uma diferença Muito alta Nas partidas Certo? As trades As tags Perdão Do suporte São essas As que estão ativas São essas E tem essas aqui Que não estão ativas No máximo Mas essas 3 aqui Estão ativas E o foco São apenas duas Uma Não é tão relevante Vamos aqui Para a Paramessa Paramessa É o que? Quando minha vida Está abaixo De 50% Ou quando você Perde 50% Da sua vida É o que eu acho Como eu disse Meu inglês Não é bom Você ganha Um boost Um Aumenta O seu dano Em 20% Ou seja Você vai estar dando Um ótimo dano É uma medalha Muito boa É uma medalha Desculpa É uma Uma tag Muito boa E Recomendo vocês Estarem dando foco E é uma tag Muito fácil De ser alcançada Por quê? Porque existem Muitos 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 personagens Com a tag Paramessa Ou seja Vocês podem estar Conseguindo essa tag Muito fácil Outra tag Capitão Mas não é muito relevante Ela reduz o dano Pelo que eu estou vendo aqui Ela reduz o dano E outra tag aqui É o novo mundo Que o que? Ela aumenta O dano Em inimigos Do elemento Que eu sou fraco O elemento azul Personagens como Big Mom Shanks Esses bonecos aí Azuis Muito poderosos Ou seja Ele aumenta o meu dano Em bonecos azuis É uma tag boa Ainda mais para um personagem Com o Mihawk Que não dá lá Tanto dano Mas é uma tag Boa Com o seu suporte É uma tag boa Ainda mais se você Se você quer julgar Com um personagem verde E você está vendo Que o meta Está 100% Praticamente vermelho É uma tag Muito boa Para você estar Utilizando E ela não é uma tag Tão difícil De você estar conseguindo Porque existem Muitos personagens Com a tag Novo Mundo Personagens de Lodinha Outros personagens Entenderam? É uma tag Fácil de você Estarem se conseguindo E bom Essa foi a minha explicação Bem prévia Sobre o personagem O que eu usei Dar uma explicada Sobre as skills E traits Bom E é isso Fiquem aí com O resto da Explicação do Ruiv E as gameplays E bom galera Depois dessa Ótima explicação Vamos aqui Para as partidas Ok Como o próprio Giro falou O próprio Lipe falou Aí pra gente Não é um personagem Muito aconselhável De estar Upando e utilizando Ok A não ser que você Seja muito fã Do Mihawk Eu acho o design Desse Mihawk Muito bacana Mas é um personagem Muito antigo Como eu falei No começo do vídeo É um dos primeiros A serem lançados No jogo Mas por toda Explicação Por tudo que o Giro Falou Ele é um cara Que consegue utilizar Esse Mihawk Muito bem Ok Hoje em dia Conseguir um ótimo Perfect Dodge E meter um Skill 2 Solando um Rogerinho Full Life Então vocês podem ver Que a Skill 2 Realmente arranca Muito dano Assim como ele falou Ok É um personagem Que beleza Não é um personagem Bom hoje em dia Mas se você souber Usar ele da maneira Correta Você ainda vai estar Conseguindo Atrapalhar diversos Adversários E fazer algum certo Estrago nas ranqueadas Ok Então É um boneco Que tem um nível De complexidade maior Hoje em dia Para se utilizar Porque apesar de A gente falou Que as Skills Não são tão fáceis Assim de se cancelar Hoje em dia É muito simples Você dar 3 hits Do combo básico Para poder cancelar Skills E isso é um dos maiores Problemas Não só desse Mihawk Mas de outros personagens Principalmente de personagens Antigos As Skills Elas são canceladas Com uma certa facilidade Além de outras coisas O personagem Ele não tanca muito Ele não tem um dano Tão alto Então Isso são Malefícios Eu acho Muito da hora Do visual Dessa segunda skill Isso são malefícios De um personagem Que é antigo E é ultrapassado No jogo Então tem esses problemas Para esse tipo De personagem Com toda certeza Mas vocês podem ver aí Que ele O Leap Ele domina pra caramba O Mihawk Tanto que ele consegue Acertar muito bem Ambas as Skills Em determinados momentos Da partida Ok A skill 1 Como ele bem falou Cancelou a skill A skill 1 Como ele bem falou É um skill de long range Você vai estar utilizando Para atrapalhar adversários Para atriscar um pouco Da vida dos caras Conseguiu um ótimo Perfect Dodge E mandou a skill 2 Linda Cara Skill 2 Linda Na verdade A skill 2 Já é linda Mas a maneira Que ele utilizou Foi muito boa Galera Tá fazendo uma partida Excelente Lembrem Ele tá Jimmy Hawk V1 Galera É um personagem Extremamente antigo Pessoal Então É muito bom Ter esses top rankings Assim Com os personagens Mais antigos 40 segundos Vai virar E virar Esses top rankings Com esses personagens Mais antigos Por conta Vai meter Robens Que voa errado Tomou na boca Com esses personagens Mais antigos Porque as vezes A galera quer Tá utilizando Esses personagens Como esse próprio Mihawk Entre outros personagens E não tem Tanto assim Como um Sem bazar Pra usar o personagem Eu aconselho muito Esse set de medalhas Que ele tá utilizando É um set excelente Inclusive É um dos sets Que eu vou formatar Pra minha conta Pra usar em alguns personagens É um set muito bom De verdade Aconselho demais Que usem Usou a skill 1 Não conseguiu acertar Nossa cara Conseguiram pegar Mais uma bandeira No final Perdeu a bandeira Agora vai Vai roubar A bandeira da win Snake me mandou O socão E não Derrubou Ótima partida Vocês puderam ver Que ele acertou Principalmente A skill 2 Diversas vezes Na partida Muitas vezes E vocês podem ver Que quando a skill 2 Acerta Ela é uma skill Muito forte Então vamos aqui Pra segunda partida Os caras full x O time dele Tá bolado O time dele Tá pelão Mas voltando Caso vocês queiram Eu tava falando Do 7 Mas é um 7 Muito bom Aconselho muito Que vocês tenham Na conta Caso vocês tenham Feito o evento Então Mais uma vez O rende da skill Até é bom Ok Rende da skill 1 Caso vocês queiram Utilizar esse personagem Beleza Mas lembrem-se muito bem Dos riscos De estar utilizando ele Acho que ele vai esquivar E vai dar skill 2 Muito boa Conseguiu o perfect dodge Essa estratégia Que ele ensinou É muito boa galera Tentem conseguir um PFD Um perfect dodge E em seguida Usar skill 2 Porque vocês vão conseguir Arrancar muito dano Dos adversários A outra estratégia Que ele falou Pra acertar skill 2 Também é muito verídica E muito boa Não só pro Mihawk Conseguiu Nossa Finalizou lindo Lindo esse snake Não só pro Mihawk Mas pra muitos outros personagens Que tem skill lenta Acho que no top rank de barco Também teve essa dica Quando o cara cair Que ele estiver no chão Que ele for começar Se levantar Você usa sua skill 2 E daí Quando você estiver No final da sua skill Acertando o chão O cara vai ter terminado De se levantar Não vai ter nem como esquivar E vai tomar a skill Na fuça Então Essa é uma dica Muito verídica Não só pra skill 2 Do Mihawk Mas pra várias skills De diversos personagens Acertou mais uma vez A skill 2 no Uroji E vejam o tanto de vida Que ele conseguiu arrancar Galera desse Uroji E conseguiu finalizar Então vocês podem ver Que ele está fazendo Uma partida excelente Saiu de perto do Frank Vai meter um skill 1 Mais um skill 1 Muito bem aplicado Tirou muita vida do Frank Também galera Então vocês podem ver Que Apesar de não ser Um personagem tão forte assim Ele é um personagem Que consegue fazer Determinado estrago Na partida Dependendo de que ele está Enfrentando E de como ele é utilizado Vocês podem ver Que o Mihawk dele Realmente Está um Mihawk Muito bom Foi finalizado agora Pelo Oden Mas é foda Oden é complicado mesmo Mas o time dele Ainda está em uma vantagem Muito Estava em uma vantagem Boa O Roger já botou A carinha de pistola ali Vamos ver como é Que vai se dar O fim dessa partida Mas realmente Galera Duas partidas Extremamente boas Vai toma no peito Frank Duas partidas Extremamente boas Nossa 5x0 Para o outro time Duas partidas Extremamente boas Nas quais ele demonstrou Muitas valências Do Mihawk E também demonstrou Os defeitos do personagem Por ele ser um personagem Mais fraco Não consegue Ter tanto dano É um personagem Com uma movimentação Bem mais lenta Do que os personagens Atuais Mas foram partidas Excelentes Nossa Finalizou o Frank No finalzinho Vai roubar a bandeira Faltando 19 segundos Vão ganhar Vão ganhar Vão ganhar O Roger está pistola Não sei se é esse Roger Que está com ele Que está pistola Nossa cara O Roger saiu da bandeira Não está ajudando Acho que ele foi Proteger lá embaixo Porque se o Roger Tivesse aí Ele já tinha puxado a bandeira Há tempos Mas puxou nos últimos Segundos Vai segurar Segurou Um segundo Já era Ótima partida Na verdade Ótimas partidas Deu para ver muito bem Todos os detalhezinhos Sobre esse Mihawk Muito boas partidas Pessoal Então pessoal Depois dessas partidas Fantásticas Deu para a gente Ver muito bem O quão o Lipe Se destaca Utilizando um personagem Antigo como o Mihawk Mal posso esperar Para trazer O outro top ranking Que ele pegou Aqui para o canal Deve sair nessa semana Ainda Top ranking bem bacana Queria realmente Estar agradecendo E parabenizando ele Demais por ter conseguido Pegar esse top ranking Por ter mandado isso Para a gente Porque realmente Foi um top ranking Muito bom Para ele ter conseguido Com um personagem ruim Em ranking alto É muito difícil Se jogar Imagine dois top ranks Na mesma season Com personagens Ou personagem ruim Não vou dizer Que o outro é ruim ou não Vocês vão saber Nos próximos dias Ok Com relação ao set de medalhas Como é um personagem Que eu não aconselho Tanto vocês a utilizarem Eu não vou dar muitas dicas Em set de medalhas Mas o set que ele mostrou Aqui é um set muito bom Vocês puderam ver Que ele recarrega Essas skills Até que bem rápido Nas partidas Ele consegue estar Utilizando essas skills Então Caso vocês queiram mesmo Utilizar esse Mihawk Aqui Aconselho muito Por um set Luffy Um set Hancock Ou o próprio set Que está aqui na tela Ou que ele mostrou Que eu não tenho A medalha do Mr. Tree Para botar no lugar Aqui do Mr. One Então vocês podem estar Variando Mas eu não aconselho Que vocês usem esse Mihawk Se vocês sejam No caso Se vocês forem fãs do Mihawk Usem a versão 2 Que é um personagem Excelente Essa versão 1 Aqui É um personagem Que não compensa Você upar Não compensa Você utilizar A não ser que você tenha Não tenha outra coisa Na conta Ok pessoal Então tome muito cuidado Realmente queria agradecer Demais ao Leap Salve para toda a tropa Da Opressores Os bravos demais Vai ter top rank Da Opressores ainda Aqui fora os do Leap Nessa season Ok No geral galera É isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mais uma vez ao Leap Parabéns De verdade Esse top rank Muito foda No geral galera É isso Espero que tenham gostado Valeu Falou Fui Tudo no time